Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games, então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como que vocês estão? Eu espero que 100%, hein mano? Como a nova geração tá chegando, certamente vocês vão ver muito conteúdo relacionado a ela aqui no canal com frequência, beleza? Essa nova geração vai trazer muitas novidades, porém vocês também precisam saber que ela não vale tanto a pena assim como a gente imagina, tá galera? Vem comigo que hoje eu quero te mostrar 5 razões pra você não comprar a nova geração de consoles, tá? Enfim, vem comigo pra você entender isso melhor. A primeira coisa que você precisa saber é que quando uma nova geração de consoles é lançada, certamente o preço vai ser um absurdo, tá galera? E o pior, você tá pagando mega caro em uma coisa que realmente não vai ser o ápice da parada. Por exemplo, quando o Playstation 5 lançar, é quase certeza de que em pouco tempo eles vão anunciar uma versão aprimorada do console que certamente no andar das coisas você vai pagar mais barato do que na versão padrão. Isso também serve pro Xbox Series X, tá galera? Caso você não saiba, o Xbox One quando lançado em novembro de 2013 chegou custando 500 dólares e 7 meses depois. O videogame já teve uma queda absurda de preço, chegando a custar 399 dólares. E não para por aí, tá galera? Esse primeiro Xbox One de 500GB caiu pra 350 dólares e quando a versão de 1TB foi anunciada, aí que ele caiu ainda mais custando 250 dólares. É lógico que isso não se aplica hoje, tá galera? Até porque o dólar tá um absurdo, né mano? Mas se você for parar pra pensar, hoje você compra um Xbox One S rodando jogos em 4K sem nem precisar de uma TV monstra pagando somente 250 dólares. Viu só como que o negócio oscila? Isso é automático, tá galera? Então pode apostar 90% de que no final de 2021 a nova geração de consoles vai cair pelo menos uns 30% a 40% do seu preço de lançamento. Então calma, não entre em desespero, os preços sempre caem e isso é um fato, beleza? Guarda grana porque o negócio vai ficar custando bem mais em conta. Deixa eu te fazer uma pergunta, se é um cara que tá preparado pra arriscar talvez uns 5 a 6 mil reais incertos pra próxima geração? Mas como assim SPL, incerto por quê? Bom, caso você não saiba, quando o Xbox One e o Playstation 4 foi lançado, esses mesmos videogames chegaram com uma enxurrada de bugs de software, problemas técnicos e recursos ausentes. Tipo assim ó, você podia usar fones de ouvido no Playstation 3, mas quando o Playstation 4 chegou, demorou muito pra sair uma atualização pra você poder usar fones de ouvido ou até headsets ou HD externos no console, tá? Sem falar, galera, dos problemas infinitos de superaquecimento, né? Borrachinha de analógico rasgando muito fácil e drive de discos dando problema, além é claro, da falta de compatibilidade com versões anteriores. Eu sei que a empolgação de jogar um console novo no primeiro dia é inegável, né mano? Mas pode ter certeza, galera, que a primeira experiência é sempre a que vai mandar muito. Por exemplo, se você foi em uma loja que você nunca comprou e é atendido de forma horrível, dificilmente você vai voltar pra aquela loja, né mano? 80% que não. Então a questão é o seguinte, problemas técnicos sempre existem nas primeiras demandas de consoles, tá? E eu ainda me pergunto por que de tanta irresponsabilidade das empresas, até porque elas tem um bom tempo pra teste dos consoles, né? Aqueles testes de estresse também e coisas do tipo. Então, mano, toma muito cuidado porque às vezes com os bugs iniciais que você comprar e acabar se separando com essas paradas, você vai ficar puto com a empresa pelo resto da vida, tá mano? É assim mesmo, eles vêm cheio de bug, né? Cheio de coisa faltando, mas calma. Igual eu falei, guarda dinheiro e fica tranquilo, certo? As empresas vendem consoles bugados e cheios de problema no início. Isso é normal. Um videogame sem jogos pra jogar é praticamente inútil, né galera? E se não tiver coisas novas pra atrair a atenção de uma parcela de pessoas, isso se torna ainda mais tedioso, mano. Tanto o Xbox Series X como o PlayStation 5 não tem tantos jogos, tá galera? Suficientes pra vender um hardware tão poderoso logo de cara. Só pra vocês terem uma ideia, as duas empresas têm no máximo ali 5 jogos interessantíssimos que provavelmente vão te obrigar a comprar a próxima geração. Até porque se a gente for parar pra pensar, a maioria dos jogos com hype significativo vão continuar saindo pra geração atual, tá? Se você esqueceu, eu vou te lembrar desses jogos lendários que certamente a gente tá louco pra chegar logo e que vai chegar no PlayStation 4 também e no Xbox One. Como Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla, Dying Light 2, Diablo 4, Far Cry 6, Little Nightmares 2, Hitman 3 e alguns jogos que eu vou trazer pra vocês em uma lista específica aqui no canal. Beleza? Agora vocês viram, né mano, que ainda tem muita coisa pra sair na geração atual, galera. Tirando que já existem jogos impecáveis caso você ainda não conheça. Então, essa é mais uma razão pra você não pular pra próxima geração ainda. Como eu acabei de falar agora há pouco no lançamento de uma nova geração, o console sempre é limitado, né galera? Principalmente se tratando dos seus recursos. Vocês lembram do PlayStation 4 e do Xbox One, né mano? Quando eles foram lançados, eles não tinham suporte a headset de outras marcas, não tinham suporte a HDs externos, nem sequer a possibilidade de mudanças, né? Como diminuir a luz da barra do controle do PlayStation 4, ou mudar alguma opção de chat ou sala de conversação. Ou até mesmo criá-las, né mano? Isso só foi ter uma tensão significativa na metade da vida dos consoles, tá galera? Além do mais, no início do Xbox One, os jogos demoravam horas pra ser instalados, pelo simples fato de um software mal projetado que fazia com que os jogos demorassem horas e horas pra instalar. Agora hoje, os consoles atuais estão extremamente fluidos, né? E bem aplicados. E se você passou raiva com o início dessa geração por causa dessas coisas, certamente você vai passar também na próxima geração. Então aproveita bem que essa geração atual agora tá fluida, né? Tá tranquila, tá rodando bem os softwares aplicados. E vamos aproveitar antes de pular pra próxima geração. Se você tá procurando um motivo ainda mais convincente pra não comprar a próxima geração de consoles, é só você olhar pra geração atual e ver a biblioteca de jogos incríveis que ainda teremos pra conhecer, caso você ainda não jogou, tá? Como o The Last of Us Part 2, o Forza Horizon 4, o Bloodborne, o Horizon Zero Dawn, GTA V, The Witcher 3 Wild Hunt e milhares de outros jogos, galera. Lembrando que muitos deles vão tá na nova geração de consoles também. Só que aquilo, né, mano? Você provavelmente teria que comprá-los novamente caso você já jogou e vendeu o jogo ou sei lá, né? Trocou com algum amigo. Então eu recomendo que você aproveite bem o seu console atual da melhor maneira possível e fica tranquilo por pelo menos uns 6 a 7 meses depois do lançamento da nova geração, porque muita coisa que vai sair pro Series X e pro Play 5 também vai sair pro Play 4 e pro Xbox One, pelo menos no início da próxima geração. Enfim, jovens, essas são as 5 razões pelas quais você deve valorizar mais a sua grana antes de comprar um console da nova geração, tá? Lembrando que eu também vou fazer um vídeo a respeito de razões que você tem pra entrar logo nessa nova geração. Mas e aí, o que vocês acharam do vídeo? Se gostou, já senta o tapão no like pra fortalecer o canal e, claro, não esqueçam de se inscrever pra ficarem antenados de todas as novidades por aqui, beleza? Eu vou pegar o PlayStation 5, galera, pelo fato de trazer pra vocês, tá? É uma questão de trabalho e tal, mas se eu não tivesse canal aqui no YouTube, se a gente não trabalhasse através dessas coisas, eu não ia pegar isso aí, hein, mano? Pelo amor de Deus, guarda grana e aproveita bem, certo? Aí a gente vai se mantendo antenado aqui no canal também, eu vou compartilhando informações com vocês. Na hora certa, a gente começa a fazer o processo de troca de console, beleza? Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera! Tchau!